Fala rapaziada, beleza rapaziada? No vídeo de hoje rapaziada eu vou trazer aqui pra vocês mais compras aqui no supermercado Amanhã de meia-noite estará acabando essa loja, de hoje meia-noite, a próxima meia-noite que é de quarta pra quinta-feira está acabando Essa, esse desconto dessa loja top aí, tô pegando aí alguns litros aí, tô com 818 diamante E é isso aí rapaziada, e antes de eu ir lá no supermercado, vamos aqui, mais uma reflexão aqui rapaziada Reflexão top galera, e é isso aí, vamos que vamos Quando você fizer uma boa ação e não for devidamente reconhecido, não fique triste Lembre-se que o sol dá um espetáculo durante todas as manhãs E porém muitos ainda estão dormindo Pura verdade rapaziada O sol toda manhã dá um espetáculo massa, massa, massa Vocês devem ter visto já, com certeza Sim rapaziada, e continuando aqui, vamos deixar o like e se inscrever rapaziada Tem mais visualizações do que as inscrições Vocês vão ter a bondade de dar aquele Não vai comer memórias de vocês, do celular, não vai comer nada, não vai atrapalhar em nada de vocês Não quiser ativar o sininho, não ativa Mas se inscreve no canal pra dar aquela força rapaziada Uma, quatrocentos inscritos aí, falta bem pouquinho E é isso aí rapaziada, tamo junto Vamos aqui o que interessa agora que é o supermercado rapaziada Eu vou aqui botar do Já tá um pouco ruim, como vocês podem ver Ele tá lá, né, tá pra caramba Agora internet, me ajuda aí, poxa E é isso aí rapaziada, já foi Vamos arrumar aqui um diário aqui, anúncio Supermercado Acessar Tá quase acabando rapaziada, vamos aproveitar aí Colocar diamante aí pra Só tem um dia e sete horas aí pra vocês tá pegando aí E eu vou pegar essa roupa rosa rapaziada Pra me tirar uma ondinha com a galera aí Muito show essa roupa rosa Pra ser Pacote guardião rosa E é isso aí, eu vou pegar aqui Esse cachorro mau que eu não tenho ainda E a mochila pra ficar mais barato, lógico, né Aí, ó, de dois mil oitocentos e noventa e sete por setecentos e vinte e dois Rapaziada, eu compro e não compro Eu não peguei o Dino, rapaziada Porque eu não gosto de Dino, não Que ele é só um conjunto Não dá pra fazer combinações E é isso aí, rapaziada Eu gosto de pegar pacotes Porque dá pra fazer várias combinações E é isso aí, tamo junto, caramba E é isso aí, vamos daqui a hora comprar aqui Clicar aqui desse comprar aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Comprar Show Sempre quis esse bagulho Aí é doido Bagulho de teatro Brincando, né, rapaziada E é nóis, é nóis Que que noventa e seis Dima agora Agora vamos fechar aqui Vamos aqui no cofre Tios, agora Vamos ver a mochila aqui top Vai equipar a mochila aqui primeiramente Quer estar um pouco lento, rapaziada Show Cadê minha mochilinha top Oi, que mochila massa Olha o franguinho Com o ovinho Franguinho E é isso aí, incubadora aí Incubadora portátil Já equipei elas Vamos aqui no cofre Caramba, top Tava sempre que você fia essa Pacotinha aqui rosa Aqui pra tirar uma onda É uma onda esse pacote, meu parceiro Vamos aqui, abrir aqui Vamos abrir Show Aqui pra rápido Oi Esse pacote aqui é mó massa também, rapaz Abrir também Depois é aqui pro ele Show É uma onda, meu parceiro Olha o que é o docinho aqui, ó Sim Muito top Caramba, meu parceiro Estamos aqui também aqui pra Que cachorro mau aqui É, fica massa Esse cabelinho é massa Aqui pra Show Esse colete dele é muito massa A parte do colete aqui é top Tudo top Essa roupa é massa Show, papai E é isso aí, rapaz O vídeo foi só pra Mostrar comprando pra vocês Esse pacote aí Ficou show Ficou show Gostei Gostei E é isso aí, rapaz Se inscreva no canal Deixa aquele like Tamo junto, rapaziada Sim, rapaz Vamos aí Se inscrever no canal Pô, vocês visualizam Mas não tem como Se inscrever É tão simples, rapaziada É só apertar naquele Nomezinho Se inscreva-se vermelho Deixar o like Não vai ocupar espaço Na memória do celular de vocês Não vai atrapalhar vocês Em nada, em nada, em nada Rapaziada Então Vamos se inscrever Daquela força aqui O pai, né Tamo junto Cavalo Sim, rapaziada E compartilhar também Pra geral, né Lógico E esquecendo já Compartilhar pra todo mundo Compartilhar aí Pra galera se inscrever Vamos dar uma forcinha aí O Cavalo E é isso aí Tamo junto, rapaziada É nóis Falou Tchau Tchau